O PAIF, então, é um grupo, é o que nós consideramos o carro-chefe mesmo, o serviço essencial dentro do CRAS, que é o Programa de Atenção Integral às Famílias. Então, o que é esse programa? Nós nos reunimos, o PAIF funciona em grupo e também particularizado. Esse, de modo especial, aqui nas quintas-feiras é o PAIF em grupo. Reunimos, então, uma vez por semana e aqui nós trabalhamos demandas, sempre no sentido de trabalharmos, de tratarmos a prevenção das situações de risco. Hoje, por exemplo, foi um dia muito animado, uma manhã muito animada, onde nós contamos com o professor Eder e a professora Ellen, para trabalharmos com eles o movimento, a atividade física, justamente na prevenção das situações de risco à saúde física e também mental. Bom, Marcela, para participar desses encontros, como que funciona? Então, essas famílias são famílias selecionadas pelo CRAS. As famílias, psicólogas, assistente social, então, no trabalho com as famílias, vamos, então, identificando e percebendo as famílias que precisam estar aqui conosco. A partir das demandas, das situações que elas vão nos apresentando ali na nossa entrevista, no nosso atendimento, nós já vamos convidando e inserindo para que elas estejam aqui pertinho de nós, para que, assim, no grupo, nós possamos fortalecer os vínculos familiares, comunitários, trabalhar os direitos, entre outros assuntos. Isso aí inclui no calendário de inúmeras atividades envolvidas pelo CRAS aqui do nosso município. Exatamente. O CRAS realiza e executa inúmeras atividades, entre elas e a principal delas, o PAIF. Como eu disse inicialmente, o PAIF não é só grupo, o PAIF também é o acompanhamento individualizado. Então, tem famílias que não estão aqui participando do grupo, mas estão sendo acompanhadas de modo individualizado através do PAIF, onde nós temos um plano individual de atendimento, onde nós acompanhamos essa família. Então, além desse atendimento individualizado, outras ações que vão surgindo, que vão sendo necessárias durante o acompanhamento, vão sendo realizadas e conduzidas ali no CRAS. Não deixa de ser um cuidado com aquelas famílias que precisam desse tipo de atendimento aqui da cidade de Algarve. Exatamente. Nós precisamos entender que o CRAS, ele vem de encontro com a prevenção. Então, nós vamos trabalhar sempre no sentido do cuidar, mas prevenindo situações. Esse é o grande objetivo do CRAS. Prevenir situação de extrema pobreza com auxílio emergencial, cesta básica. Prevenir situações, por exemplo, de adoecimento emocional, de negligência do direito da família. Então, tudo isso nós vamos trabalhando aqui. A quinta-feira anterior, por exemplo, nós contamos com o apoio da assessora do defensor público, que esteve aqui justamente tirando dúvidas sobre direitos. Em outro momento, a vice-prefeita Angelita Morim esteve também, enquanto advogada, tirando dúvidas sobre as famílias que têm relacionamentos do divórcio, como lidar com essa questão do divórcio, sempre relacionadas também aos direitos da mãe, do pai. O conselho tutelar já esteve aqui conosco também, apresentando o ECA, quais são os direitos, quais são os deveres. Então, assim, e as quintas-feiras não ficam só com a psicóloga assistente social. Nós vamos convidando profissionais sempre de acordo com o que o público, com o que o nosso grupo exige de nós. Percebemos que tem uma dúvida, nós vamos atrás de buscar algum profissional que possa estar conosco. Ou mesmo aqui na nossa roda de conversa, nós vamos tentando sanar todas essas necessidades das famílias que nós acompanhamos. São atividades que levam, que as famílias que aqui participam levam para a vida, né, Marcella? Sem dúvida, né? O aprendizado, a troca que, porque nós profissionais também aprendemos com elas, a troca que é para a vida, tanto nossa quanto delas. E a gente sempre pede. Nós temos aqui um cuidado muito grande, que é o sigilo do nosso grupo. Nesse grupo surgem questões muito pessoais. Flui a nossa emoção, às vezes nós nos abrimos e falamos um pouco mais das nossas dores. Então, nós sempre trabalhamos o sigilo com relação ao conteúdo pessoal da colega. Porém, levar informação sobre o que é um direito, sobre o que existe no município, que talvez os munícipes nem conheçam de ações, principalmente no que se refere aos direitos que o usuário acessa ao CRAS, nós sempre pedimos para elas para que nos ajude a divulgar, para que leve a informação para mais famílias, para que elas possam ter conhecimento e saibam onde buscar os seus direitos.